O Boia Fria Terra vermelha revirada com suas mãos Abertos todos os seus fãs Que as sementes vão crescer Um casamento que a natureza nos provê Com o sol e chuva descer Com o parto natural E faz a terra dar seu fruto em abundância E no coração a esperança da colheita não ser mal Sou boia fria que noite e dia Vivo a plantar esta semente do amor Sou boia fria que levo a vida Trabalhando na lavoura do Senhor Planto a semente igual a este boia fria De noite, noite e dia Quero de Cristo falar Se esta semente em boa terra cair então Terra esta que é o coração Uma vida então vou ganhar Falo do amor que em dia Cristo no Calvário Demonstrou e por salário Recebeu ingratidão Mas para aquele que entregara sua vida Deus curará suas feridas E morará em seu coração Sou boia fria que noite e dia Vivo a plantar esta semente do amor Sou boia fria que levo a vida Trabalhando na lavoura do Senhor Sou boia fria que levo a vida Trabalhando na lavoura do Senhor Trabalhando na lavoura do Senhor Junto ao Senhor E aí